As Declarações de Cristo dos Últimos Dias O que é a verdade-realidade? Vocês todos agora começaram a se concentrar em buscar a verdade em sua crença em Deus. Então em que baseiam seu comportamento? A consciência, a base do comportamento humano e da moralidade. O quanto essas coisas estão longe da verdade? A consciência, a base do comportamento humano e a moralidade estão relacionadas à verdade? Longe disso. Na melhor das hipóteses, comportar-se com base na consciência pode tornar você uma boa pessoa, mas isso não chega nem perto da exigência de Deus. A exigência de Deus é que as pessoas se comportem com base na verdade e vivam de acordo com suas palavras. Quando uma pessoa que crê em Deus conseguir captar, entender e praticar a verdade e restringir-se de acordo com os princípios da verdade, ela terá crescido. Se ela não buscar a verdade, nunca crescerá. Algumas pessoas começaram a buscar a verdade e elas têm determinação ao dizer, eu preciso dar o melhor de mim para buscar a verdade incansavelmente e me esforçar para praticar de acordo com as palavras de Deus e a verdade, para fazer as coisas de acordo com as regras, agir com princípios e limites e abster-me de fazer coisas que ofendam o caráter de Deus ou que pequem contra Deus, sem precisar de ninguém para me gerenciar, restringir ou supervisionar para que eu faça isso. Embora ninguém esteja me supervisionando, se algo que eu fizer ofender o caráter de Deus, carecer de um coração temente a Deus e ofender a Deus, eu absolutamente não o farei. Mesmo que eu tenha essa ideia no meu coração, posso me refrear. Não devo colocar isso em prática. Esse estado é ativo e positivo. Por exemplo, digamos que a casa de Deus peça a alguém que guarde consigo um objeto precioso e apenas algumas pessoas saibam disso. Se outras pessoas estão a par desse assunto, essa pessoa é capaz de cuidar bem desse objeto, preocupar-se com ele e evitar que ele seja perdido, danificado, roubado ou destruído. Ao mesmo tempo, ela também é capaz de se abster de ser gananciosa e possessiva. E, em seu coração, ela santifica completamente esse objeto. Essa não é uma boa pessoa? Do ponto de vista atual, pode-se dizer que ela é uma boa pessoa porque não tem ideias ou pensamentos de se apropriar indevidamente do objeto. Indo um passo além, ela é capaz de salvaguardar esse objeto com total lealdade para com seu posto e assumir essa responsabilidade de todo o coração e com o melhor de suas capacidades. E pode-se dizer que ela está agindo com todo o coração e fazendo bem seu trabalho. Mas um dia as coisas mudam. Algumas pessoas que estavam a par desse assunto são detidas e encarceradas e outras são transferidas para locais diferentes. Essa pessoa passa a ser a única que sabe desse objeto. Nessas circunstâncias, o ambiente dela não mudou? Sim, o ambiente dela mudou e o teste chegou. A princípio, o coração dessa pessoa permanece impassível e ela continua a aguardar de forma séria e responsável o objeto, sem nenhum outro pensamento. Posteriormente, ela ouve falar que as pessoas que sabiam dele desapareceram. Mesmo assim, ela ainda pensa Não posso traçar nenhum plano com relação a esse objeto. Devo continuar a mantê-lo bem guardado. Mesmo que as pessoas não saibam dele, Deus sabe Essa não é uma boa pessoa? No momento, ela ainda parece ser uma boa pessoa. Por quê? Porque, quando medida pelos padrões de ser uma boa pessoa, se alguém consegue atingir esse nível, já é muito bom. Mas um dia, uma grande crise ocorre em sua família. Ela precisa urgentemente de dinheiro e não tem o suficiente em mãos. O ambiente dela mudou de novo e, quando o ambiente muda, chega mais uma vez o momento de ela ser testada. No início, ela ainda pensa em pedir dinheiro emprestado. Mas depois de duas ou três tentativas mal-sucedidas, seu coração começa a se agitar. Não tenho um objeto precioso em meu poder? Não é tolice pedir dinheiro emprestado se tenho algum bem diante de mim? Ninguém sabe que estou guardando esse objeto. Além disso, ele só está acumulando poeira aqui. Não é justo eu usá-lo? Eu bem que poderia. Ela tem, então, um pensamento lógico melhor. Será que isso não foi preparado por Deus para mim? Deus está me mostrando graça. Graças a Deus. Quanto mais pensa sobre isso, mais sente que essa é a coisa apropriada a fazer. Depois de refletir durante dois ou três dias, ela sente paz no coração e sua consciência não a repreende. Por fim, ela decide. Vou simplesmente usar esse dinheiro. O que aconteceu? Começou a ocorrer uma mudança em seu pensamento. Como se deu essa mudança no pensamento dela? Foi causada pelo ambiente. Então, há um problema com o ambiente? Será que o ambiente a modificou? Não. Então, como podemos descrever isso com precisão? Quando seu ambiente mudou duas vezes antes, por que o coração dela não vacilou na ocasião? Ainda não era um momento de extrema pobreza e frustração. Antes que esse ponto seja alcançado, os verdadeiros pensamentos interiores e os verdadeiros caracteres de uma pessoa não serão expostos. Nesse momento, podemos dizer que essa pessoa é leal a Deus? Ou que ela ama a verdade? Poderíamos dizer isso, porque quando salvaguardou a oferta, foi capaz de fazer isso com todo o seu coração e sua força, sem nenhuma outra ideia ou pensamento ativo. Ela nunca traçou nenhum plano sobre esse objeto. Que grande pessoa! No entanto, quando o ambiente em que ela vive mudou e ela se sentiu num beco sem saída, seus pensamentos ativos surgiram e ela começou a elaborar planos sobre a oferta. Na verdade, não é que ela não tivesse esses pensamentos antes. Ela os escondia em seu coração. Ao encontrar um ambiente adequado, seus pensamentos vieram à superfície naturalmente, como a água de uma nascente. No final, ela até encontrou motivos para isso. dizendo que a oferta foi preparada para ela por Deus. Quando esses motivos foram encontrados, sua natureza perversa não foi exposta? Para onde foram sua lealdade, bondade e senso de justiça? Eles desapareceram. Então, suas manifestações anteriores eram apenas encenação? Não eram encenação. Eram também revelações naturais. Mas não eram profundas. Eram as revelações mais superficiais. Eram fenômenos no nível da superfície. Existem algumas ilusões entre os fenômenos superficiais da humanidade e, às vezes, as pessoas não conseguem percebê-las bem e são facilmente desorientadas. Por exemplo, algumas pessoas parecem cumprir muito bem seus deveres durante seis meses ou um ano. Mas depois de um ano, tornam-se negativas. Depois de dois anos, elas podem fugir e voltar para o mundo secular. Algumas, para ganhar dinheiro, e outras, para viver sua própria vida. Portanto, seria errado você determinar que ela é uma pessoa que se despende sinceramente por Deus com base no desempenho dela durante seis meses ou um ano. O comportamento dela durante esses seis meses ou um ano é, na verdade, uma ilusão, um entusiasmo temporário. Quando confrontada com alguns ambientes e tentações, seu verdadeiro semblante e as adulterações nas intenções por trás de sua crença em Deus são expostos. Isso não é um fato. Ela não mudou nada. O que exatamente Deus quer mudar nas pessoas? Que problemas Deus quer resolver fazendo com que as pessoas aceitem a verdade. Coisas dentro da natureza do homem. Isso mesmo. São as coisas dentro da natureza do homem que devem ser resolvidas. Se nada se abateu sobre elas, as pessoas têm uma base moral fundamental e não tiram vantagem dos outros. Os mais velhos, principalmente, costumam dizer não cobisse as posses dos outros e não se desfaça das suas. Ou seja, não saia por aí distribuindo seus próprios pertences descuidadamente. E não seja ganancioso nem tenha pensamentos de cobiça em relação aos pertences de outras pessoas. Isso é exatamente o que a humanidade normal deveria possuir, mas não corresponde à verdade. Então, as pessoas conseguem atingir isso? Não conseguem. As pessoas nem sequer atingem isso e, no entanto, dizem que não têm pensamentos de cobiça. Estar de posse dos pertences de outras pessoas sem sequer esperar que os pensamentos de cobiça surjam dentro de si. Esse é o resultado do domínio da própria natureza. Desde que o ambiente permita, as pessoas nem precisam pensar a respeito. Elas vão revelar a natureza perversa dentro de si e seus caracteres cruéis, gananciosos e enganosos. Em relação à pessoa que se apropriou indevidamente da oferta, no exemplo que acabei de mencionar, Quais das ideias e manifestações dela eram enganosas? Ela se apoderou da oferta de Deus, alegando que Ele preparou isso, dando a ela uma saída. Isso é enganoso. É enganar a si mesmo e aos outros. Ela enganou a si própria e tentou enganar a Deus também. Ela usou essas palavras agradáveis para prevaricar e confortar a própria consciência para que pudesse evitar suas acusações. Além disso, ela inventou uma bela mentira para si mesma e quis usar essa mentira para enganar e ludibriar a Deus. Isso não é enganoso? É enganoso. Quando você se depara com esses ambientes e sua natureza dá origem a pensamentos e leva você a querer fazer algo, em primeiro lugar, sua consciência entrará em ação dentro de você e então as verdades que você compreende também entrarão em ação, fazendo você perceber que pensar dessa maneira não o levará a lugar nenhum, que é perverso e desprezível e que o que você pensa e acredita não é a verdade. Embora você tenha temporariamente o impulso de fazer isso, depois de orar a Deus, você pensa, eu não posso fazer isso. Ofenderia a Deus. É perverso. Fazer isso é incompatível com a verdade. E não seria enganar a Deus? Eu nunca poderia fazer isso. Isso é algo que é santificado, pertence a Deus e não deve ser tocado. Embora ninguém saiba disso, só Deus saiba, porque só Deus tem conhecimento disso, eu não posso tocá-lo de jeito nenhum. Se uma pessoa é capaz de pensar dessa maneira, então ela tem estatura real. Se ela se baseasse nas suas boas intenções e na sua base moral, conseguiria se conter? Poderia garantir que não roubaria a oferta? Não poderia. O que uma pessoa deve possuir para conseguir isso? Ela deve ter temor a Deus no coração. Somente as verdades que você entende, seu conhecimento de Deus e temor a Deus em seu coração, podem refrear seu coração e suas ações e determinar qual senda você escolhe e como você se comporta de acordo com as intenções de Deus. Além da verdade e das palavras de Deus, há uma segunda coisa que pode ajudar as pessoas a conseguir isso, não, não há. Essa é a única maneira. Isso pode capacitá-lo a temer a Deus e evitar o mal. Não importa que tipo de ambiente você encontre, se são provações ou tentações, ele não pode mudar sua lealdade e submissão a Deus. Uma vez que você solidifique sua determinação, ela nunca mudará. Não importa quão difícil seja o ambiente que você encontre, mesmo que seja uma tentação especialmente grande para você, sua determinação permanecerá inalterada e seus princípios para fazer as coisas permanecerão inalterados. Desse modo, você permanecerá firme no seu testemunho e obterá a verdade. Deus não vai testar você novamente em relação a esse assunto. Você o terá superado e terá permanecido firme. Neste momento, a maioria das pessoas pode atingir essa estatura? Elas ainda não conseguem atingi-la, o que prova que a verdade não se tornou a vida delas. Então, que coisas são a vida delas agora? As filosofias de Satanás para os tratos mundanos, os venenos de Satanás e alguns instintos humanos, isto é, manter a base da moralidade e da conduta humana, bem como algumas doutrinas e expressões espirituais que elas adquiriram depois de acreditarem em Deus. Tendo captado essas coisas, as pessoas sempre pensam Obtive a verdade. Compreendi muito na minha crença em Deus. Mudei e ganhei alguma coisa. O que é que elas ganharam? Na verdade, são apenas coisas no nível superficial. É apenas ter alguma restrição em seu comportamento e seu comportamento ser um pouco mais regulado. Além disso, elas podem refletir de uma forma mais positiva na mente e no coração e pensar mais sobre coisas positivas. Devido à influência do seu ambiente, ouvindo sermões com frequência, bem como desempenhando seus deveres e estando cada vez mais em contato com coisas positivas, elas são afetadas de algumas formas positivas. Esses são os benefícios e as mudanças que o ambiente da igreja traz às pessoas. Mas quão grandes e numerosas são as mudanças que a verdade traz para elas? Isso depende da sua busca. Se você é verdadeiramente uma pessoa que busca a verdade, então você sempre ganhará algo em termos dos aspectos práticos da verdade. E você ganhará um pouco e entenderá um pouco a cada passo. No coração, as pessoas entendem e sentem se ganharam algo ou não. O que a maioria das pessoas sente agora? Que, com base em suas boas intenções, muitas vezes estão, de maneira diligente e deliberada, fazendo algumas boas ações, coisas que as pessoas acreditam possuir consciência e razão e coisas que não as farão ser acusadas ou criticadas pelas outras. A maioria das pessoas tem um princípio fundamental para as suas ações, que é agir de acordo com sua consciência. Elas sentem que a verdade é profunda demais, abstrata demais e que parece distante demais das pessoas. As pessoas não entendem bem a verdade e não conseguem explicá-la com clareza. Por isso, apenas agem de acordo com sua consciência e são perfunctórias no dia a dia. Algumas pessoas nem sequer têm uma percepção da própria consciência e não agem de acordo com os padrões dela. Algumas pessoas cumprem seus deveres sem obter nenhum resultado. Estão apenas aproveitando e desfrutando da graça de Deus, mas não dão nada em troca, sem nenhuma culpa no coração. Essas pessoas têm consciência e razão? Se você perguntar a elas, como você se sente vivendo assim? Elas dizem, As intenções de Deus são grandiosas demais. De qualquer forma, sou uma pessoa que acredita sinceramente em Deus e não faço nenhum mal. Sinto paz no meu coração. Pessoas como essa praticam a verdade? Embora desempenhem seus deveres, estão sinceramente se despendendo por Deus? Do ponto de vista do homem, parece que estão desempenhando seus deveres, mas não obtêm nenhum resultado neles. Deus pode aprová-las? Elas podem dizer, Eu desempenho meus deveres com base na minha consciência. Não estou ocioso, não sou preguiçoso e pago um preço. Mas esse padrão de consciência representa que elas estão praticando a verdade? Quando vocês tiverem tempo, devem refletir, apresentar um tópico para comunicarem juntos e ver como devem agir para praticar a verdade. Não se detenham apenas no padrão de consciência ou nos padrões de ser uma boa pessoa e ter um bom comportamento. Não se contentem em ser bajuladores. Vocês precisam buscar a verdade e entrar na altura da verdade. Só assim poderão satisfazer as intenções de Deus e entrar na verdade e realidade. Se buscar sempre satisfazer a própria consciência e pensar que, desde que não viole a base moral, está se saindo bem, você ficará sempre dentro desse âmbito quando fizer as coisas e não irá além dele, o que significa que a verdade nunca terá nada a ver com você. Se suas ações e palavras nunca têm nada a ver com a verdade, você ainda pode obtê-la? será difícil para você obter a verdade. Nos tempos antigos, os eruditos com frequência estudavam os livros Os Analectos de Confúcio, o Tao Te Ching e o Clássico dos Três Caracteres. Eles balançavam a cabeça o dia todo como se entoassem escrituras, sempre com dizeres clássicos nos lábios. Depois de ler alguns livros e memorizar alguns poemas de Tang e de Song, eles se consideravam conhecedores e passavam seus dias dando palestras aos outros, achando-se muito impressionantes. Durante toda a vida, eles não foram capazes de realizar nada de reto e se comportavam apenas com base nos poucos livros dos sábios que eles tinham lido. Eles não entendiam nada e não conseguiam descobrir nada. Viveram a vida superficialmente, sem realizar nada. E, no entanto, no coração, ainda se sentiam satisfeitos consigo mesmos, achando que eram muito entendidos e superiores a todos os outros. Existe uma expressão que é ser cheio de si. Ela é muito correta e vocês não devem absolutamente viver nesse estado. Alguns sempre acham que têm conhecimento, benevolência e retidão no coração. Consequentemente, eles se sentem mais santos que os outros e pensam que são inteiramente dignos de serem chamados de pessoas de bem e cavalheiros. Alguns valorizam especialmente a lealdade e levariam um tiro por seus amigos. Alguns valorizam especialmente a consciência e são capazes de seguir o ditado. A gentileza de uma gota d'água deve ser retribuída com uma fonte jorrante. Alguns não se casam e cultivam a mente e o corpo através da autorreflexão e buscam a imortalidade. Alguns dedicam-se inteiramente ao estudo dos livros dos sábios e não prestam atenção a assuntos externos. Essas pessoas que se dizem boas são realmente boas? Elas vivem com base no seu conhecimento e falam e agem com um pouco de consciência. Então pode-se considerar que essas pessoas têm a verdade e realidade? Será que se pode assegurar que elas não fazem o mal? Algumas pessoas têm boas intenções para com os outros e, com frequência, fazem caridade e oferecem assistência. Por isso, acreditam que sejam grandes filantropas. Mas será correto julgar se uma pessoa é boa ou má sempre com base nas afirmações da cultura tradicional? Sempre usar padrões morais para avaliar os outros e se exibir é ser cheio de si? Essas pessoas cheias de si têm a verdade? Podem aceitar a verdade e se submeter a ela? Certamente que não. Se elas ganhassem poder e status, poderiam se opor a Deus e perseguir cruelmente as pessoas que acreditam nele? Elas são mais do que capazes de fazer isso, o que ilustra que elas ainda têm malícia em sua natureza e que a natureza delas é a de Satanás. Com base nisso, pode-se determinar que aqueles que vivem sempre com base no conhecimento e na cultura tradicional são todos hipócritas que podem fazer o mal e resistir a Deus. Algumas pessoas acreditam em Deus há vários anos, mas, surpreendentemente, não têm discernimento a respeito da cultura e do conhecimento tradicionais. Elas não conseguem entender completamente que, em essência, essas coisas são filosofias, lógicas e leis satânicas e são um conhecimento e uma cultura que prejudicam as pessoas. Essas pessoas têm a verdade-realidade? As pessoas que não conseguem perceber bem a cultura e o conhecimento tradicionais e não têm discernimento sobre eles são pessoas que não entendem a verdade de forma alguma e que não possuem a menor verdade-realidade. Há pessoas que pensam que alguns tipos de conhecimento também podem ajudar as pessoas a serem boas e que esses tipos de conhecimento instruem as pessoas a fazer boas ações. Isso é muito errado. O conhecimento não é a vida. É um tipo de regulamento. Ele está em oposição à verdade e é uma falácia. Não importa quão elevado ou profundo seja o conhecimento de uma pessoa, ela nem consegue ver a essência corrupta da humanidade ou de sua própria natureza ou o quanto a humanidade é corrupta. Para que servem, então, seus conhecimentos? Não é a doutrina mais superficial e enganosa? Como a teoria confucionista e o Tao Te Ching, as palavras contidas nesses supostos livros clássicos de sábios chineses são ilusórias, são palavras diabólicas que desorientam as pessoas, são heresias e falácias hipócritas e são venenos e lógicas satânicos. Algumas pessoas reverenciam essas coisas como se fossem a verdade. Elas ainda são crentes em Deus? Se você acredita em Deus em seu coração e ouve sermões e lê as palavras de Deus todos os dias, por que não consegue entender a verdade? Por que não pode fazer da verdade o objetivo da sua busca? Essas pessoas são as mais tolas e absolutamente ignorantes, são animais vestidos de seres humanos e são desumanas. O que é a verdade? Antes de mais nada, é preciso determinar que as filosofias para os tratos mundanos definitivamente não são a verdade e que os lemas de celebridades e figuras grandiosas também não são a verdade. Os ditados do confucionismo e do taoísmo, os bons comportamentos e ações que são herdados e costumam ser reconhecidos pela humanidade corrupta, as coisas e teorias que guiam a mente das pessoas e assim por diante. Nenhuma dessas coisas é a verdade. ter prazer em ajudar os outros é a verdade? Não. Ter prazer em ajudar os outros e ser caridoso são boas ações e uma pessoa afetuosa é no mínimo bondosa e capaz de ter piedade dos outros. Por que isso não está de acordo com a verdade? Não há princípios para como essa pessoa ajuda as outras? Ajudar as pessoas sem ter princípios é ser uma boa pessoa? Isso é ser um bajulador e tentar viver de bem com todos. Demonstrar devoção filial aos pais é a verdade? Não, não é. Ser filial aos pais é algo correto e positivo. Mas por que dizemos que isso não é a verdade? Porque as pessoas não demonstram com princípios devoção filial aos pais e não são capazes de discernir que tipo de pessoas os pais realmente são. O modo como uma pessoa deveria tratar os pais está relacionado à verdade. Se seus pais acreditam em Deus e tratam você bem, você deveria ser filial a eles? Sim. Como você é filial? Você os trata de maneira diferente dos irmãos e irmãs. Você faz tudo o que eles mandam e, se forem velhos, você deve ficar ao lado deles para cuidar deles, o que o impede de sair para desempenhar seu dever. É certo fazer isso? Não. O que você deveria fazer nessas horas? Isso depende das circunstâncias. Se você ainda puder cuidar deles enquanto desempenha seu dever perto de casa e seus pais não se opuserem à sua fé em Deus, você deveria cumprir sua responsabilidade como filho ou filha e ajudar seus pais com algum trabalho. Se estiverem doentes, cuide deles. Se algo os está preocupando, console-os. Se sua situação financeira permitir, compre os suplementos alimentícios que caibam em seu orçamento. Entretanto, o que você deveria escolher se estiver ocupado com seu dever, se não houver ninguém para cuidar de seus pais e se eles também acreditarem em Deus? Que verdade você deveria praticar? Já que ser filial aos pais não é a verdade, mas somente uma responsabilidade e uma obrigação humanas, o que você deveria fazer se sua obrigação conflitar com seu dever? Priorizar o dever colocar o dever em primeiro lugar Uma obrigação não é necessariamente o dever de uma pessoa. Escolher desempenhar o dever é praticar a verdade, enquanto cumprir uma obrigação não é. Se você tiver essa condição, você poderá cumprir essa responsabilidade ou obrigação, mas se o ambiente atual não o permitir, o que você deveria fazer? Você deveria dizer, eu devo desempenhar o dever, isso é praticar a verdade. Ser filial a meus pais é viver segundo minha consciência e está aquém de praticar a verdade. Assim, você deveria priorizar o dever e defendê-lo. Se você não tem um dever agora e não trabalha longe de casa e mora perto de seus pais, então encontre maneiras de cuidar deles. Faça seu melhor para ajudá-los a viver um pouco melhor e a diminuir o sofrimento deles. Mas isso também depende do tipo de pessoa que seus pais são. O que você deveria fazer se seus pais tiverem humanidade pobre? se eles o impedirem constantemente de crer em Deus? E se eles ficarem afastando você de crer em Deus e de desempenhar o dever? Qual é a verdade que você deveria praticar? Nesse momento, você deve rejeitá-los. Você cumpriu sua obrigação. Seus pais não creem em Deus, portanto, você não tem obrigação de demonstrar-lhes respeito filial. Se eles acreditam em Deus, eles são família, são seus pais. Se eles não acreditam, vocês estão trilhando sendas diferentes. Eles acreditam em Satanás e adoram o rei diabo e eles trilham a senda de Satanás. Eles são pessoas que caminham sendas diferentes das de quem que acredita em Deus. Vocês já não são mais uma família. Eles veem os crentes em Deus como seus adversários e inimigos. Portanto, você não tem mais nenhuma obrigação de cuidar deles e deve romper todos os laços com eles. Qual é a verdade? Ser filial aos pais ou desempenhar o dever? Evidentemente, desempenhar o dever é a verdade. Desempenhar o dever na casa de Deus não é simplesmente cumprir sua obrigação e fazer o que se espera. Trata-se de desempenhar o dever de um ser criado. Nisso está a comissão de Deus. Essa é sua obrigação, sua responsabilidade. Essa é uma responsabilidade verdadeira, que é cumprir sua responsabilidade e obrigação diante do Criador. Essa é a exigência do Criador às pessoas e é a grande questão da vida. Mas demonstrar respeito filial aos pais é meramente a responsabilidade e obrigação de um filho ou filha. Certamente não é comissionado por Deus e ainda menos está de acordo com a exigência de Deus. Portanto, entre demonstrar respeito filial aos pais e desempenhar o dever, não há dúvida de que desempenhar o dever e somente isso é praticar a verdade. Desempenhar o dever como um ser criado é a verdade e é uma responsabilidade obrigatória. Demonstrar respeito filial aos pais é questão de ser filial às pessoas. Não significa que você esteja cumprindo o dever, nem significa que esteja praticando a verdade. Depois de comunicar essas coisas dessa maneira, vocês deveriam ser capazes de diferenciá-las por si mesmos e saber o que é a verdade e o que não é. Pensem agora sobre isso. Que outras coisas as pessoas estimam que sejam consideradas como a verdade? O termo energia positiva costuma ser usado na sociedade isso também é uma coisa negativa e não a verdade. A maioria dos termos de que os não crentes falam são coisas diabólicas. De onde surgiu o termo energia positiva? Todos esses ditados populares, teorias estranhas ou chavões que surgem na sociedade têm um contexto. Vocês conhecem o contexto de onde surgiu esse chavão? Na China, o clima social está ficando cada vez mais perverso e as pessoas defendem a perversidade. Não importa o que os demônios digam ou façam, as pessoas seguem. Embora algumas pessoas não suportem isso e comentem a respeito, não adianta e ninguém reage. na China, a perversidade se tornou uma tendência e nenhum grupo de pessoas consegue deter essa tendência maligna. Todos sentem que a moral do país está decaindo a cada dia que passa. Demônios malignos detêm todo o poder e controlam completamente o país e seu povo. Os demônios fazem o que querem, e ninguém pode detê-los. Para enganar o público, os que estão no poder fizeram muitas coisas ilusórias para desorientar e enganar as pessoas, chegando até a afirmar que todas essas ações pertencem à energia positiva. Esse é o contexto de onde surgiu o termo energia positiva. O que os não crentes querem dizer com energia positiva é o que eles chamam de integridade ou um tipo de bom comportamento. Na realidade, essa energia positiva pode ter algum efeito na sociedade? Pode resolver a enxurrada de tendências malignas? Pode deter a propensão das tendências malignas de se desenvolverem? Não pode. Não pode mudar nada. Por que não pode mudar nada? O termo energia positiva parece muito poderoso. Então, por que não pode mudar nada nem resolver nenhum problema? Nem mesmo pode mudar ou resolver o problema de as crianças estarem viciadas em passar o dia todo na internet? No passado, ainda havia um pouco de afeto e um pouco de consciência e razão entre as pessoas. E ainda havia um pouco de decoro entre os vizinhos. Mas agora é diferente. As relações humanas tornaram-se volúveis e inconstantes. E as pessoas são todas como estranhas umas para as outras. As pessoas nem se importam quando veem acidentes acontecerem com os vizinhos, nem ousam se envolver quando veem alguém pedindo ajuda. Qual é o problema aqui? É porque não há energia positiva que as pessoas ficam assim? Será que havia energia positiva na sociedade antes? Não, era exatamente igual. Energia positiva é apenas um termo agradável de se ouvir. Não há nada de prático nisso. É uma teoria vazia que é completamente ineficaz. Diga-me, quem é pior? As pessoas do passado ou as pessoas de hoje? as pessoas são piores agora. Como vocês mensuram isso? Seu ponto de vista é que as pessoas hoje são insensíveis e falta-lhes amor familiar e amizades genuínas, que ninguém se importa com lealdade ou consciência, e que as pessoas sempre dizem quanto vale a consciência? E quanto a consciência? Ganhar dinheiro é mais importante? Você acha que as pessoas perderam a consciência e que agora é normal que elas lezem as outras quando vendem mercadorias e ganham dinheiro sujo e que eles logram e fraudam a quem encontram. Por outro lado, você acredita que os comerciantes habilidosos de antigamente tinham princípios ao vender mercadorias, que vendiam seus produtos a preços fixos, eram honestos com todos os clientes, jovens e velhos, e não enganavam ninguém. Portanto, você acha que as pessoas do passado eram muito melhores do que as pessoas são agora. Então, a que se refere esse melhor. Na verdade, ele está baseado na consciência e nos comportamentos que elas vivenciam. Se você mensura as pessoas com base nisso, as pessoas do passado eram melhores do que as pessoas são agora. As pessoas do passado eram mais simples e mais ingênuas e tinham um senso de consciência e vergonha. Tinham uma linha de base para seu comportamento e pelo menos não faziam nada em que faltasse muita consciência. Nem faziam nada que as pessoas criticassem pelas costas ou que lhes causasse uma má reputação. As pessoas de hoje não se importam com essas coisas. Elas não têm senso de vergonha. Elas só querem ganhar dinheiro e um nome para si mesmas. É por isso que se diz que as pessoas de hoje são completamente más. Então, como as pessoas completamente más de hoje desenvolveram-se dessa maneira? Elas não se multiplicaram simplesmente de geração em geração, desde os tempos antigos até o presente? As pessoas de hoje não são diferentes das pessoas dos tempos antigos. Seu DNA não mudou, nem sua aparência. Apenas as condições de vida são melhores do que nos tempos antigos. Hoje, as pessoas aprendem coisas mais complexas e são proficientes em mais áreas. Seu conhecimento é maior do que o das pessoas antigas. Elas possuem mais habilidades do que as pessoas antigas tinham e têm capital para a arrogância. Se olharmos para isso dessa perspectiva, é correto dizer que as pessoas de hoje são piores do que as pessoas do passado? Como podemos avaliar se essa afirmação é precisa e está de acordo com a verdade? Vamos explicar isso da seguinte forma. Se você assistir a dramas históricos, quer sejam sobre a corte imperial, sobre Giangu, quer sejam sobre as vidas das pessoas comuns, os enredos estarão repletos de conflitos. Esse é o lado verdadeiro da humanidade. Os humanos lutam entre si por poder e pelos próprios desejos em disputas de vida ou morte. Nisso, a natureza humana está exposta de forma muito completa e vívida e é exatamente como Satanás. Então, é verdade que todas aquelas coisas que você vê acontecendo agora só ocorreram em um período? As pessoas lutam tão ferozmente em certos lugares da terra porque há um mau feng shui ali e porque demônios impuros enxameiam aqueles lugares? Ou será que essas pessoas têm genes ruins? O que as torna agressivas por natureza? Nem uma coisa nem outra. Então, como surgem esses conflitos? Eles são todos travados em prol do poder, do status e do interesse próprio. Não importa a camada social, da alta à baixa, as pessoas sempre estiveram constantemente lutando e competindo, lutando até ficarem exaustas e competindo até o último suspiro. O que podemos observar a partir desses fenômenos? Julgando a partir desses microcosmos do desenvolvimento de toda a história humana e a partir da perspectiva de fatos históricos, a natureza da humanidade nunca mudou. Enquanto as pessoas viverem sob o poder de Satanás, o conteúdo da vida que se desenrola em cada era e em cada estágio permanece o mesmo, assim como sua essência. Isso ocorre porque os objetivos, causas e raízes dos conflitos humanos são sempre os mesmos. Todos são travados em prol do poder, do status e, em última análise, do interesse próprio. Todos os meios de conflito derivam de uma fonte, a natureza e o caráter de Satanás. Por que os meios e métodos do conflito humano permaneceram inalterados? Isso se deve inteiramente à natureza humana. As pessoas quebram a cabeça e procuram todos os meios para lutar e prejudicar umas às outras, fraudando, enganando e trapaceando. Elas usam todos os tipos de meios enganosos. Seja em grandes lutas políticas ou em conflitos entre famílias humildes, estão sempre disputando por seus interesses. Esse é o verdadeiro rosto da humanidade, as verdadeiras cores da humanidade. A humanidade que se desenvolveu até o presente ainda é a mesma humanidade e ainda é o mesmo Satanás que corrompe a humanidade. Mesmo que o ambiente externo esteja mudando gradualmente, isso não significa que a natureza humana mudou. Embora os métodos e meios dos conflitos humanos possam ter mudado ligeiramente, a natureza combativa do homem e o ponto de partida desses conflitos não mudaram nada. O homem ainda tem uma natureza e ainda há um objetivo e uma fonte desses conflitos. Essas coisas não mudaram nada. Vocês disseram que as pessoas do passado eram melhores. De que maneira elas eram melhores? Elas eram um pouco restringidas pela cultura tradicional, então eram mais ou menos capazes de praticar algumas boas ações. Agora a humanidade se desenvolveu até hoje e não importa o quanto a qualidade de vida seja alta, o quanto de conhecimento e educação as pessoas adquiram ou a amplitude de sua experiência, a natureza humana não mudou. Além disso, com o desenvolvimento da sociedade, as revelações da natureza humana estão se tornando cada vez mais perversas, flagrantes e sem escrúpulos. Não importa quantas palavras Deus fale ou quantas verdades Ele expresse, as pessoas as ignoram. As pessoas não amam a verdade de forma alguma. Pelo contrário, têm ficado ainda mais avessas à verdade e sentem ainda mais ódio dela. Existem pessoas que fazem coisas boas na sociedade agora? Sim, mas menos do que antes. Então, você pode dizer que essas pessoas são boas e que não se tornaram más? Certamente elas não estão vivendo num vácuo? Que tipo de coisas boas elas fazem? São apenas comportamentos bons e intenções boas. Se você conversar com essas pessoas sobre assuntos relacionados a acreditar em Deus, como acreditar em Deus para ser uma boa pessoa e para adorar a Deus, observe suas reações. Se elas ouvirem que as pessoas acabarão sendo perseguidas pelo governo se acreditarem em Deus, elas tratarão você como um inimigo e o ridicularizarão. Se você estiver sendo perseguido e oprimido e tentar se esconder na casa delas por um tempo, elas o denunciarão e o entregarão ao governo. Elas levarão uma vítima de acidente de carro ao hospital para salvar sua vida, mas também enviarão uma pessoa boa que acredita em Deus para as mãos dos demônios malignos, para ser maltratada ou até mesmo perseguida até a morte. Como você explica isso? Qual comportamento reflete a natureza dessas pessoas? O último é a natureza delas. Elas salvam outras pessoas e também colocam outras pessoas em situações mortais. Essas pessoas são humanas ou são demônios. Se houver apenas um dia em que uma pessoa não se livra de sua natureza satânica, ela será capaz de fazer o mal e resistir a Deus. Enquanto puder resistir a Deus, ela não é uma boa pessoa. Essa afirmação está correta? Sim. O que há de certo nisso? O que ela pratica não é a verdade. Não importa quão boas sejam suas ações e comportamento externos, sua natureza ainda é hostil a Deus. Sua natureza é hostil a Deus. Essa afirmação é verdadeira. Como explicamos essa afirmação? Por que dizemos que alguém que é hostil a Deus não é uma boa pessoa? Deus é um símbolo de todas as coisas positivas. Se alguém pode ser hostil a Deus, então o que está dentro dessa pessoa é todo negativo. Na teoria, é assim que é. E essa afirmação é verdadeira. Não importa quão bom ou piedoso alguém possa parecer por fora. Não importa o quanto essa pessoa tenha prazer em ajudar os outros ou o quanto seja gentil com os outros. Se sentir aversão e antipatia quando ouvir coisas positivas e se não conseguir aceitar a verdade quando a ouve e se sentir avessa a ela então que tipo de pessoa ela é? Ela não é uma boa pessoa. Pessoas que são inimigas de coisas positivas e da verdade não são boas pessoas. Em geral, você pode dizer isso. Claro, há muitos detalhes dentro disso. Deixe-me dar um exemplo e então você entenderá por que essa afirmação é a verdade. Por exemplo, algumas pessoas abandonam suas famílias porque acreditam em Deus e desempenham seus deveres. Elas se tornam famosas por causa disso e o governo com frequência revista suas casas, assedia seus pais e até os ameaça para entregá-las. Todos os seus vizinhos falam sobre elas, dizendo essa pessoa não tem consciência, ela não cuida dos pais idosos, não apenas não é filial, como também causa muitos problemas aos pais. Ela não é filial. Alguma dessas palavras está de acordo com a verdade? Não. Mas todas essas palavras não são consideradas corretas aos olhos dos não crentes? Entre os não crentes, eles acham que essa é a maneira mais legítima e razoável de se ver as coisas e que está de acordo com a ética humana e com os padrões de comportamento humanos. Não importa quanto conteúdo esteja incluído nesses padrões, como mostrar respeito filial aos pais, como cuidar deles na velhice e providenciar seus funerais, ou quanto retribuir a eles, e independentemente de esses padrões estarem de acordo com a verdade ou não, aos olhos dos não crentes, são coisas positivas, são energia positiva, estão corretas e são consideradas irrepreensíveis dentro de todos os grupos de pessoas. Entre os não crentes, esses são os padrões pelos quais as pessoas devem viver, e você tem que fazer essas coisas para ser uma pessoa adequadamente boa em seu coração. Antes de acreditar em Deus e entender a verdade, você também não acreditava firmemente que tal comportamento era ser uma boa pessoa? Além disso, você também usava essas coisas para se avaliar e se refrear e exigia de si mesmo ser esse tipo de pessoa. Se você quisesse ser uma boa pessoa, deve ter certamente incluído essas coisas em seus padrões de comportamento, como ser filial com seus pais, como fazê-los sentir menos preocupados, como levar honra e crédito para eles e como levar glória aos seus ancestrais. Esses eram os padrões de comportamento em seu coração e a direção do seu comportamento. No entanto, depois de ouvir as palavras de Deus e seus sermões, seu ponto de vista começou a mudar e você entendeu que tem que renunciar a tudo para desempenhar seu dever como um ser criado e que Deus exige que as pessoas se comportem dessa maneira. Antes de ter certeza de que desempenhar o dever como um ser criado era a verdade, você achava que deveria ser filial com seus pais, mas também sentia que deveria desempenhar seu dever como um ser criado e se sentia em conflito por dentro. Através da contínua rega e pastoreio das palavras de Deus, você gradualmente começou a entender a verdade e foi então que percebeu que desempenhar seu dever como um ser criado é perfeitamente natural e justificado. Até o dia de hoje, muitas pessoas conseguiram aceitar a verdade e abandonar completamente os padrões de comportamento das noções e imaginações tradicionais do homem. Quando larga completamente essas coisas, você não é mais constrangido por palavras de julgamento e condenação dos não crentes quando segue a Deus e desempenhe seu dever como um ser criado e pode se libertar facilmente delas. Então, por que essas antigas noções tradicionais desapareceram de seu coração? Será que você se tornou mal? Seu coração endureceu e sua consciência desapareceu? Na verdade, sua consciência não mudou. Você ainda é a mesma pessoa e sua personalidade, preferências e padrões de consciência e moral não mudaram. Então, por que você não se sente triste ou aflito quando os não crentes dizem essas palavras de julgamento e condenação e, em vez disso, sente paz e alegria no coração? Isso é uma grande transformação. Como você chegou a esse ponto? Por meio do comer e beber as palavras de Deus e ao chegar a entender algumas verdades, eu ganhei os padrões corretos de avaliação e fui capaz de discernir que as palavras deles são apenas falácias. Os não crentes espalham rumores sobre nós, dizendo, depois que essas pessoas começam a acreditar em Deus, elas não cuidam de suas famílias, não têm amor por suas famílias e são particularmente frias. Elas se tornam como animais de sangue frio. Pode parecer assim por fora, mas não é a realidade. Há um problema essencial aqui que as pessoas cegas não têm como ver. Será que a verdade poderia realmente tornar as pessoas insensíveis depois que começam a acreditar em Deus? Não. Então, o que está realmente acontecendo? As perspectivas desses crentes sobre as coisas mudaram. Eles entenderam a verdade e ganharam discernimento. Isso é um resultado alcançado mediante o comer e o beber as palavras de Deus. Como esse resultado é alcançado? O que mudou sua perspectiva sobre as coisas? Quando ela começou a mudar? São as palavras de Deus que mudam as perspectivas das pessoas, alterando todas as suas perspectivas sobre a vida e os vários assuntos, tornando-as diferentes daquelas dos não crentes. No passado, as pessoas sempre agiam de acordo com sua consciência e a usavam para avaliar todos. O tempo todo, as pessoas precisavam passar no teste da consciência. Sempre acharam que a fofoca era assustadora e temiam ser ridicularizadas ou ganhar uma reputação ruim ou ser chamadas de sem consciência uma pessoa má. Assim, com relutância, tiveram que dizer e fazer algumas coisas para enfrentar o ambiente. Como essas coisas deveriam ser avaliadas agora? Segundo as verdades princípios. como eram as coisas no passado quando a vida das pessoas estava presa pelas noções e falácias dos não crentes? Como exemplo, desde que você era pequeno, seus pais ficavam doutrinando você com palavras como Quando você crescer, você precisa nos deixar orgulhosos, precisa trazer honra para nossa família. Que significado essas palavras têm para você? Um encorajamento ou uma restrição? Uma influência positiva ou um tipo de controle negativo? Fato é que são um tipo de controle. Seus pais definiram uma meta para você com base em alguma declaração ou teoria que as pessoas consideram certa e boa, obrigando-o a viver a vida a serviço dessa meta. E você acaba perdendo a liberdade. Por que você acaba perdendo a liberdade e caindo sob seu controle? Porque as pessoas acham que trazer honra para a família é algo bom que deveria ser feito. Se você não concordar com esse pensamento, nem tiver a ambição de fazer coisas que tragam honra para sua família, você é visto como um tolo desperdício de espaço, como um perdedor inútil, e as pessoas o menosprezarão. Afim de ser bem-sucedido, você precisa estudar muito, adquirir sempre mais habilidades e trazer honra para o nome de sua família. Desse jeito, as pessoas não o intimidarão no futuro. Todas essas coisas que você faz em nome dessa meta não são, de fato, grilhões que o prendem? Já que buscar sucesso e trazer honra para a família é o que seus pais exigem, e já que eles estão agindo em seu melhor interesse para que você tenha uma vida boa e deixe sua família orgulhosa, é natural que você aspire ter esse estilo de vida. Mas, efetivamente, essas coisas são um tipo de problemas e grilhões. Quando as pessoas não entendem a verdade, elas acham que essas coisas são positivas, a verdade, o caminho certo e, portanto, elas as tomam como certas e as cumprem ou obedecem a elas. E absolutamente satisfazem essas palavras e exigências que vêm de seus pais. Se você vive segundo essas palavras, trabalhando muito e dedicando sua juventude e toda sua vida a elas e finalmente chega ao topo, vive uma vida boa e orgulha sua família. Você pode ser brilhante para outras pessoas, mas, por dentro, está cada vez mais vazio. Você não sabe qual é o sentido da vida, nem que destinação ou futuro reserva, nem que tipo de senda as pessoas deveriam seguir na vida. você não entendeu absolutamente nada sobre esses mistérios da vida cujas respostas você anseia ter e deseja ter e quer entender, nem ganhou nada com isso. Efetivamente, você não foi arruinado pelas boas intenções de seus pais? Sua juventude e toda sua vida não foram arruinadas pelas exigências de seus pais que, nas palavras deles, são de seu melhor interesse? Então, seus pais estão certos ou errados ao fazer exigências que são de seu melhor interesse? É possível que seus pais realmente acreditem que estão agindo em seu melhor interesse, mas eles são pessoas que entendem a verdade? Eles têm a verdade? Muitas pessoas passam a vida inteira agarrando-se às palavras dos pais. Você precisa nos deixar orgulhosos. Você precisa trazer honra para sua família. Palavras que as inspiram e que as influenciam durante toda a vida. Quando os pais dizem é em seu melhor interesse, isso se torna o impulso por trás da vida de uma pessoa, fornecendo uma direção e uma meta para as quais trabalha. Como resultado, não importa quão glamorosa seja a vida dessa pessoa, não importa quão digna e bem-sucedida ela seja, na verdade, sua vida está arruinada. Não é assim? isso significa que se alguém não vive de acordo com as exigências dos pais, ele não está arruinado? Não, ele também tem uma meta própria. Que meta é essa? Ainda é a mesma, isto é, ter uma vida boa e orgulhar os pais. Mas não porque seus pais lhe ordenaram isso, mas porque ele aceitou essa meta de outro lugar. Ele ainda quer viver segundo essas palavras e orgulhar a família e chegar ao topo e se tornar uma pessoa honrável e digna. Sua meta não mudou. Ele ainda dedica sua vida inteira a alcançar essas coisas e vive a vida toda tentando alcançá-las. Daí, quando as pessoas não entendem a verdade e aceitam tantas assim chamadas doutrinas corretas, afirmações corretas e opiniões corretas que prevalecem na sociedade, elas transformam essas coisas corretas na direção, fundamento e motivação para os esforços de sua vida. No fim, as pessoas vivem inflexivelmente e sem reservas para o bem dessas metas, lutando ao longo da vida até morrerem, momento em que algumas ainda não estão dispostas a ver a verdade. Que vida lamentável as pessoas levam! No entanto, quando você entende a verdade, você não abandona aos poucos essas supostas coisas corretas, esses ensinamentos corretos e afirmações corretas e as expectativas que seus pais têm para você? Uma vez que, aos poucos, você abandona essas coisas supostamente corretas e o padrão segundo o qual você avalia as coisas não se baseia mais nas afirmações da cultura tradicional, você não deixa de estar preso por essas afirmações? E se você não está mais preso por essas coisas, você vive livremente? Você pode não estar completamente livre, mas, no mínimo, os grilhões foram afrouxados. Em sua crença em Deus, as pessoas ainda têm muitas noções, imaginações, intenções e impurezas, bem como filosofias próprias, para os tratos mundanos, com os pensamentos enganosos, com as naturezas corruptas e assim por diante. Quando essas coisas forem resolvidas e as pessoas forem capazes de viver totalmente de acordo com a verdade, elas viverão diante de Deus e serão verdadeiramente livres e aliviadas. de Deus Legenda Adriana Zanotto